Boa tarde, prefeita. Boa tarde, prefeita. E aí, Zé? Secretário de Saúde, Zé Dentista. Uma audiência aqui? Um gabinete móvel? Já estão dando convite, já é prefeita? Problema de estrada? Ué, saúde já está englobando a estrada também? Então é a candidatura vice-prefeita se consumando mesmo, não é? Ah, prefeita, vai embora. Vai embora, prefeita e o futuro vice. A saúde está tão boa. A prefeita e os Zé Dentistas já estão cuidando das estradas, cara. Já resolveram.